Seja bem-vindo aos Cursos IPED. Somos uma das maiores empresas de educação à distância do Brasil, com mais de 5 milhões de alunos matriculados e mais de mil opções de cursos nas áreas de informática, medicina, direito, administração, idiomas, marketing, finanças e muito mais. São mais de 50 áreas de atuação e todos os dias temos 5 mil novos alunos. Ou seja, a cada 20 segundos temos um novo aluno se matriculando em nossa escola. Inacreditável, não? E com um volume tão grande de alunos, você deve estar se perguntando como funciona a nossa escola. São tantas opções de cursos e tantos alunos estudando simultaneamente que contamos até com um sistema de inteligência artificial para monitorá-los. Ele acompanha, passa informações de como você está indo no curso e até orienta qual a melhor forma de estudar. Também possuímos padrões internacionais de índices de satisfação, onde mais de 97% consideram nossos cursos bons ou ótimos e 98% voltariam a fazer cursos conosco. O IPED é uma escola devidamente constituída. E por isso, o nosso certificado é válido em todo o Brasil e em mais de 60 países. Ele pode ser utilizado em faculdades, empresas públicas e privadas, com cursos e provas de títulos. Não perca tempo e faça como os profissionais das maiores empresas do país. Estude conosco! Cursos IPED. Educação acima de tudo. Cursos IPED. Educação acima de tudo. Legenda Adriana Zanotto